Eu tenho uma pergunta muito importante para você, devo me preocupar com o inferno? Não, não se preocupe. Como eu já fui expulso mesmo, se eu não tivesse sido expulso eu tinha que dizer que sim. Sim. Mas eu penso que foi o meu tio que não era um homem da fé religiosa, mas toda vez que ele falava de Jesus ele chorava. E eu queria convertê-lo, eu queria catequizá-lo, queria que ele se convertesse para ele não ir para o inferno. Convencê-lo imediatamente. Porque se ele não se convertesse ele ia para o inferno. E um dia ele me deu um cartão escrito assim, Deus dá ao homem que o procura um jeito de encontrá-lo. Deus vai te encontrar ou você vai se encontrar com ele ou se é que já não se encontraram, né? Porque também a gente acha, Tássia, que as pessoas só se encontraram com Deus quando chamam Deus do mesmo nome que a gente chama. E às vezes não é assim, né? Você já está num caminho espiritual que não tem o mesmo nome de outras pessoas que também estão no caminho espiritual. É, porque Deus não é muçulmano, Deus não é cristão, Deus não é judeu. Deus é Deus. Eu não posso admitir que na metade do mundo que não é cristã ou nunca ouviu falar de Jesus, que lá naquela metade não existe uma experiência de Deus. E se é possível que na metade do mundo que não conhece o cristianismo, nunca ouviu falar de Jesus, exista uma experiência legítima com Deus, eu posso acreditar que nessa metade do mundo que já ouviu falar insistentemente, superlativamente de Jesus, que exista também uma experiência legítima de Deus fora da tradição, que é a minha. É de René Kivitz, a minha busca aqui neste programa é saber algo muito mais simples de tudo que nós conversamos. Sim, vamos lá. O que é a vida? Achei que você não ia perguntar essa, que você substituiu por o que é a verdade. Eu lembro que eu respondi da outra vez para você, eu respondi que a vida é dádiva. Mas hoje, especialmente, eu diria que a vida é esperança. A esperança de mais vida. A vida é esperança de mais vida. A vida caminha para a vida, a vida não caminha para a morte. A vida é esperança de mais vida. O Ed, Jesus, como você disse, era um provocador. Que provocação que você deixa aqui para o pessoal ir dormir agora, depois desse programa. Eu diria a você, hoje, se você está nessa busca espiritual, ajoelhe-se no seu quarto e fale com Deus como se ele de fato existisse. e você vai se surpreender. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde.